Música Neste último domingo, o Bispo Diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto presidiu a Santa Missa de posse do novo vigário Padre Ruimar Paulino na paróquia São João Batista, na cidade de Bom Sucesso de Tararé. A missa contou com a presença do Bispo Emérito Dom José Moreira Mello, várias autoridades locais e os fiéis da paróquia e das comunidades. Padre Ruimar recebeu várias homenagens, inclusive de pessoas da paróquia de Santana, da cidade de Itapeva, onde trabalhou por seis anos. Todo cristão batizado é chamado a glorificar a Deus com a própria vida. A glória, glorificar a Deus, significa ser agradável aos olhos de Deus, mais do que aos olhos dos homens. Glorificar a Deus com a própria vida, significa unir-se a Cristo Jesus na sua entrega, vivendo a sua vida, a sua vida no amor. Cristo Jesus manifestou a sua glória na cruz, no seu momento supremo de amor, de entrega, de fidelidade a Deus. Essa também deve ser a nossa caminhada. Glorificamos a Deus assumindo a missão, a nossa missão de cristãos e cristãs. Nesta celebração, encerramos o ano do laicato. Mas o ano, o apostolado do laicato nunca, nunca termina. É agora então que nós seguimos adiante, após este ano de reflexão, de oração, com entusiasmo ainda maior. Penso que ainda há muito o que fazer. Essa consciência da missão do leigo, da lei na igreja, deve crescer ainda mais em toda a igreja e também na nossa diocese. Aqui em Bom Sucesso de Itararé, celebramos a festa de Cristo Rei, dando posse ao padre Rui Mar, que vem servir como vigário desta comunidade. A comunidade o acolhe com muito carinho. E ele vem aqui para Bom Sucesso, vem para esta paróquia, também com muito entusiasmo, com desejo de servir a Deus no pastoreio do seu povo. Desejo então ao padre Rui Mar, muito êxito na sua missão. E a este povo de Bom Sucesso, a esta paróquia de São João Batista, possa recebê-lo então com muita alegria. E que juntos, pastor, com o seu rebanho, possam então crescer na fidelidade ao Senhor, na fidelidade à missão, a todo o povo de Deus confiado. Qual a expectativa dessa nova missão? Olha, a minha expectativa é vir aqui para servir. Como foi lembrado pelo nosso bispo, a solenidade de Cristo Rei, é mostrar que a realeza dele não é deste mundo. A realeza de Cristo é do serviço, do amor, da misericórdia, da mansidão. É isso que eu quero traduzir a experiência da palavra e da Eucaristia, como verdadeiro pastor que possa servir o povo de Deus. E contar com as orações de todos, para que o meu ministério seja frutuoso, em prol de toda a missão evangelizadora da Diocese de Itapeva. Da cidade de Bom Sucesso de Tararé, Padre Cidinho, para o WebTV Catedral. Amém. 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 Obrigado.